A esse bicho aí muita gente conhece. É a larva de uma pequena mariposa, da família Tineider, mais conhecida como traça das paredes. Embora assim, na horizontal, pareçam desajeitadas arrastando seus casulos, são animais cheios de recursos. Por exemplo, seu casulo tem duas saídas, que a larva utiliza para explorar o ambiente com segurança. O casulo tem também tampa protetora e espaço interno para manobra. Sem falar na seda, elástica e resistente que usam para construir os casulos. E aí, ainda dá para achá-los desajeitados? E aí E aí E aí E aí